Olá exploradores do conhecimento, preparados para uma jornada épica através do tempo e da história da humanidade? Hoje vamos navegar pelas páginas do aclamado livro Sapiens, uma breve história da humanidade de Yuval Noah Harari e desvendar os marcos que moldaram o nosso mundo desde o início dos tempos. Estou aqui com o livro Sapiens, uma breve história da humanidade de Yuval Noah Harari e acabei de ler a linha do tempo da história apresentada nas páginas 9 e 10. Essas páginas proporcionam uma visão fascinante, cara, da trajetória humana, desde o surgimento da matéria e energia, passando pelas várias etapas da evolução até as revoluções cognitivas e agrícolas que definiram nosso destino. Agora vamos mergulhar nos detalhes dessa linha do tempo e explorar as descobertas e evoluções que fizeram de nós quem somos hoje. Acompanhe-me nesta incrível viagem ao passado, presente e as indagações sobre o futuro que o livro nos propõe. Antes de nos aprofundarmos na fascinante linha do tempo da história humana apresentada no livro Sapiens, gostaria de compartilhar uma pequena atualização com vocês. Recentemente dediquei algum tempo para ler linha do tempo e embora tenha achado a leitura bastante descomplicada e elucidativa, minha agenda apertada acabou atrasando a gravação deste vídeo. Mas aqui estamos de volta a nossa exploração de Sapiens, uma breve história da humanidade de Yuval Noah Harari. Este é o segundo vídeo desta série e estou animada para compartilhar mais descobertas e insights com todos vocês. Bem amigos e amigas, todas, todos e todes, a linha do tempo apresentada no livro Sapiens, Sapiens, uma breve história da humanidade, foi o Val Noah Harari, traça uma vasta trajetória da existência, desde o surgimento da matéria e energia até os questionamentos sobre o futuro da humanidade e o papel do design inteligente. Nessa jornada, Harari destaca marcos significativos como o surgimento de diferentes espécies humanas, revoluções cognitivas e tecnológicas, bem como o impacto humano no planeta e outros organismos. Algumas correções e observações, minha gente amiga, podem ser feitas sobre a linha do tempo apresentada. Primeiro, formação do planeta Terra 4,5 bilhões de anos atrás. A idade, gente, da Terra é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, que está correto, claro. No entanto, é relevante notar que a formação de planetas é um processo complexo que pode ter se estendido por milhões de anos. Número 2, aparecimento dos organismos 3,8 bilhões de anos atrás. Gente, a vida na Terra, estimada em cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. Com os primeiros organismos sendo muito simples, provavelmente organismos unicelulares, semelhantes às bactérias modernas. Número 3, última avó comum de humanos e chimpanzés. 6 milhões de anos atrás. Gente, este é um ponto de estimativa, com diferentes estudos apresentando uma gama de datas. Algumas estimativas colocam essa divisão mais próxima de 7 milhões de anos atrás. Número 4, evolução do gênero Homo. 2,3 milhões de anos atrás. Gente, o surgimento do gênero Homo é um marco significativo com o Homo habilis, sendo uma das primeiras espécies reconhecidas nesse gênero. Número 5, extinção dos Neandertais, 30 mil anos atrás. Gente, a data da extinção dos Neandertais é geralmente aceita. Embora algumas evidências surgiram que eles podem ter interagido com humanos modernos por um período mais longo. Número 6, revolução agrícola. 12 mil anos atrás. Gente, este é um ponto de viragem crucial na história humana. Levando à formação de sociedades sedentárias e o início da civilização. Número 7, primeiros reinos e sistemas de escrita. 5 mil anos atrás. Pessoal, estes desenvolvimentos marcaram o início da história registrada, permitindo a transmissão de conhecimento através das gerações. Número 8, império persa. 2.500 anos atrás. Gente, pois é uma das maiores civilizações da antiguidade que teve um impacto significativo na história mundial. Estabelecendo padrões para governança e organização imperial que influenciaram impérios subsequentes. Número 9, revolução científica. 500 anos atrás. Galera, a revolução científica foi um período de grande avanço no pensamento científico. Metodologia que desafiou as visões tradicionais e estabeleceu as bases para a ciência moderna. Gente, a linha do tempo apresentada no livro oferece uma visão compacta e sequencial de eventos cruciais da história da vida e da humanidade. Proporcionando uma plataforma para explorar mais profundamente cada período e seus impactos subsequentes. Turminha, aqui vai um cordel inspirado na primeira parte do livro Sapiens. Uma breve história da humanidade. No começo de tudo, grande explosão. Matéria e energia ganharam canção. A física nasceu na vastidão. Átomos e moléculas, química em ação. 4,5 bilhões, terra em formação. Vida surgiu, 3,8 bilhões sem razão. Primeiros seres simples, pura criação. Biologia iniciou, natureza em gestação. 6 milhões de anos no passado distante. Homens e chimpanzés, parentes no instante. Caminhos se dividem, futuro é gigante. Gênero homo surge na África vibrante. 2,3 milhões, nova idade. Primeira ferramenta, humana vontade. Humanos se espalham com sagacidade. Eurásia acolhe nossa diversidade. Meio milhão de anos, nerd e tais à vista. 300 mil anos, fogo conquista. Sápias evolui na África pescista. 70 mil anos, mente revista. Narrativas brotam, revolução cognitiva. Sápias parte, jornada altiva. Austrália alcança, 45 mil deriva. 30 mil anos, nerd e tal não sobreviva. 12 mil anos, plantas e animais domados. Agricultura nasce, assentamentos criados. 5 mil anos, primeiros reinos formados. Escrita e dinheiro, destinos traçados. 4.200, império fundado. Moeda surge, 2.500, legado. Impérios cresce, 2.000 anos passado. Religiões floresce, mundo mapeado. 5 séculos atrás, ciência acorda. Descoberta surge, humanidade recorda. Revolução industrial, modernidade concorda. Hoje olhamos, futuro nos acorda. Nesse cordel, a história é contada. Sápias, desvendado, sabedoria partilhada. Jornada humana, na essência revelada. Passado entendido, futuro na estrada. E aí, pessoal? A nossa exploração pelo livro Sápias está ficando cada vez mais emocionante. No nosso próximo encontro, vamos adentrar na página 12, onde se desenrola a intrigante revolução cognitiva. E o primeiro tópico, intitulado Um Animal Insignificante, promete nos levar, minha gente amiga, a uma reflexão profunda sobre nossa origem e significância no vasto universo. Este tópico é fascinante e promete abrir nossos olhos para uma nova perspectiva sobre nossa jornada evolutiva. Então, fiquem ligados, pois no próximo vídeo, vamos desvendar juntos as ideias apresentadas nesta sessão e explorar a essência dos que nos tornam únicos e, ao mesmo tempo, um pequeno fragmento na vasta história da vida. Tenho certeza de que será uma jornada de descobertas e aprendizado. Por isso, não percam o próximo vídeo. Ative as notificações. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E vamos juntos desvendar os segredos contidos em Sápiens, uma breve história da humanidade. Até lá!